Olá, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no Conhecimento da Vida, e hoje é o último vídeo de AF de Star Wars da 6ª temporada, episódio 13, tá? Fechando a 6ª temporada, só tem mais uma, e na última, se não me engano, são 12 episódios, e desses 12, não todos são possíveis de ser feitos frases, porque, se não me engano, os 4 episódios finais, é meio que um combo de desfecho da série, e daí fica bem menos frase possível na última temporada, então quer dizer que eu tô acabando essa jornada de anos fazendo a F de Star Wars, The Clone Wars Animation, terminando agora então a 6ª temporada hoje, tá? Não sei se é uma coisa boa ou ruim, mas, cara, eu gostei de fazer isso, é bacana brincar com as frasezinhas, e essa última aqui é muito boa também, apesar de que ela tá traduzida de maneira equivocada pelo Legender, Vou mostrar pra vocês a tradução oficial dela, a tradução, a forma original dela é essa aqui, ó Facing all that you fear, you free you from yourself Encarar tudo que você teme irá libertá-lo de si mesmo, tá? Então é uma tradução razoavelmente simples e fácil, por assim dizer, mas o Legender traduziu diferente, e meu abecão tá tirando foco direto, não sei porquê É, enfrentar tudo que você teme irá torná-lo livre Para de fazer merda ali, que raiva Eu não concordo com a tradução dele, porque irá torná-lo livre é forçar a barra, tá? É livre do quê? Ele deixa de maneira aberta, né? Enfrentar tudo que você teme irá torná-lo livre, mas como assim livre? Livre não é só livre, assim, tipo, 100%, né? Livre totalmente, abertamente, tem que entender o que diabos a liberdade está localizando Gata, gata, gata Alma, gata Com medo? Choveu, né? Com medo da garoa É, enfim Pira o rabo da minha cara, moça Você vai apertar o botão que não deve, sabe aí, velho? Enfim, voltando Tipo, enfrentar tudo que você teme irá libertá-lo de si mesmo É uma pegada mais filosófica, uma pegada mais, digamos, psicológica, talvez Uma pegada mais profunda Não pisa aí, não Embaixo É, eu acho que o tradutor, o Legender, né? Nossa, ela não Para, quieta Fica aqui Não pisa no teclado Isso, vai pra lá Vai brincar lá Então Eu gosto mais da tradução do Google Translator Que também é a minha tradução, né? Livre, de maneira mais singela e sincera Enfrentar tudo que você teme irá libertá-lo de si mesmo Eu acho mais correto Eu acho que é mais literal Eu acho que a adaptação do Legender tira a potência da frase Porque Irá torná-lo livre é uma coisa um pouco forçada Tá? É Tornará-lo livre Tornar Tornar Irá torná-lo Dá pra falar Tornará Ou tornará livre, né? Não precisa fazer o irá junto Dá pra mudar a tradução também ali Mas O ponto é Vamos voltar pro início Começar a debater a frase Depois de uma pequena Quebra de si Literal Quebra de De Como eu ia dizer Concentração Devido à gata E outras coisas aqui Tá? Pensando em enfrentar Enfrentar o quê? Enfrentar Você tá apto A estar Sinceramente Condicionado A não desistir É você estar motivado E seguir em frente É você estar também Necessitado De seguir em frente Enfrentar Ou é por vontade Ou é por necessidade Ou você deseja Ou você não tem como fugir Tá? Tipo assim Você enfrenta todo dia O trabalho Não porque você deseja Trabalhar Porque você tem que Enfrentar ele Porque você precisa Trabalhar Né? Você enfrenta todo dia A escola Não porque você Precise Ir pra escola Mas porque você É obrigado a ir pra escola Então não é uma coisa De Ah, eu desejo Ir pra escola Então eu quero aprender Tenho amor pelo conhecimento Não é assim que funciona Você até pode No meio do caminho Descobrir esse tipo De sentimento Mas é uma coisa Que acontece De maneira secundária Talvez você tenha Tem algum tipo De De opinião Positiva Devido a mãe Pai, amigos E queira conhecer o lugar Tipo assim Nunca fui na escola Quero conhecer como é Aí você vai lá E está Desejando Estar naquele lugar E nesse sentido Você está enfrentando Uma coisa Por boa vontade Tem um resultado Muito diferente Enfrentar por boa vontade Enfrentar por necessidade A própria A própria condução Do contexto Varia O seu lidar com ele Se você está Por boa vontade Você já está Querendo aproveitar A situação Se você está Por forçação de barra Você não necessariamente Quer aproveitar a situação Você provavelmente Quer sobreviver à situação Quer que ela passe Quer superá-la Tá? Que ela pode trazer Coisas boas no caminho Mas você não quer Aproveitá-la Quer superá-la E essa é uma coisa Que acontece muito Quando você observa Os seus alunos Eu sou um professor No caso Eles não estão ali Porque eles desejam estar Eles estão ali Porque eles são obrigados A estar Lingue Fica na tua E nisso você percebe Que devido a eles Estarem sendo obrigados Ou coagidos Ou conduzidos Manipulados A estarem ali Eles Sentem pressa Para acabar logo Eles não estão aproveitando Eles querem Cair fora Aquele ambiente Não é um ambiente De prazer É um ambiente De agonia É um ambiente De tortura Isso eu percebo Principalmente Quando você não tem escolha Quando você vai para a faculdade E você escolhe O seu próprio curso superior Você pode ter Essas duas possibilidades também Ou é um ambiente De agonia Ou é um ambiente De prazer De deleite Por assim dizer Particularmente Eu tive um misto disso Um pouco era divertido Em grande parte Era uma obrigação Porque era uma obrigação Porque não era uma coisa Realmente Livre Eu era asfixiado Pelo contexto O contexto não me permitia Ser o mesmo Todo o trabalho final Que eu entregava Era de acordo com a Com a minha expectativa De sincronizar com o professor Para não levar a nota vermelha Eu não podia fazer o que eu queria Eu tinha que fazer O que o professor Me ensinava a fazer E na minha área Que é filosofia Ser obrigado o tempo inteiro A ficar com uma coleira no pescoço Me surta A maioria dos meus colegas Aproveitaram muito mais O curso do que eu Porque eles estavam felizes Em aprender a ser comentadores Eu Quando eu era comentador De um texto Eu me sentia Podado Tanto é que o meu canal Estúpido do YouTube Que é esse canal Que eu banco há anos Né Sem público Sem nada Só por livre e espontânea Câmera que não foca Livre e espontânea Diversão Esse foco da câmera Tá me surtando também Mas não tem que fazer Auto foco Tem que tirar esse auto foco Dá pra tirar do meu BS Mas enfim Vou travar o foco da câmera Talvez Mas enfim O que eu tava falando Ah sim Sobre o meu aproveitamento Na faculdade Então eu sempre tive Essa anarquia De alma Anarquia de ação De não gostar De ser limitado E podado E querer brincar Com as coisas Até o limite Sou um cientista Por assim dizer Né É uma pegada Muito científica Na minha condução De exploração Da realidade Nas aulas A mesma coisa Eu tô sendo extremamente podado Porque eu não posso Dar as aulas Como eu quero dar Eu tenho que dar as aulas De acordo com o material didático O material didático É horrível É Lindo Me surta É Me deixa surtado mesmo Para de fazer Besteira Moça Vou jogar Você é fora Tira a pata daí Você vai desconectar Meu HD de novo É daí Vem Vem cá Vem cá Vem cá Só pelo voando Né Tá perdendo os pelos Né moço Alinho Fofinha Cai fora Filha da mãe É um amor de garota Mas de vez em quando Não Ela vai desconectar A mão HD Ela já desconectou Várias vezes A mão HD Ela fica mexendo No cabo Né A mão HD externa E é Até mexendo no monitor Aqui O monitor tem O sistema aqui Aí A boca Vai junto Aí fica estranho De todo modo Voltando Então quando eu sou Professor da vida Eu tenho que seguir o roteiro O roteiro é o que? É privar minha liberdade De acordo com a frase Encarar o seu medo Encarar aquilo que te deixa Ansioso Que te deixa Amedrontado mesmo Literalmente Paralisado Ou Algum tipo de Receio De processo Ou de finalização É necessário Então o ponto aqui A frase não é O desejo de estar na situação Aqui é o desejo De estar na situação No sentido de Não Não é o desejo É a necessidade De estar na situação Aqui é muito mais No sentido de obrigação Então encarar as coisas É porque você é obrigado A encarar elas Não é porque você escolhe Encará-las E nesse sentido A frase não tem a ver Com a escolha do indivíduo E a positividade Da ação Junto ao cenário Que o indivíduo está Inserido Mas sim Na privação Da possibilidade Do indivíduo Não estar ali Ou seja Estar na escola Estar no trabalho Estar na faculdade Passar um conteúdo De acordo com regras Seguir regras E mais regras Não ter poder Para manejar As complexidades Da situação E se tornar refém Também das complexidades Sem ter eficiência Ou uma espécie De capacidade De exercer Um processo De acordo Com a sua Dos seus valores morais Adequados E sincronizados Com as suas necessidades Ou com o que você deseja Fazer Então o que você deseja Vai para esse canteio E o que sobra É o que você precisa Então enfrentar tudo O que você teme Por que você teme? Porque é uma coisa Que não é boa para você É uma coisa que te causa mal Então nesse sentido Você sempre está Pressionado no sentido Negativo Da frase Só que toda vez Que você está no sentido Negativo De acordo com a frase Irá libertá-lo De si mesmo Por que libertá-lo De si mesmo? É uma coisa que eu não Entendi também Eu estou pensando até agora Como assim libertar-me mesmo De mim mesmo Libertá-lo de mim mesmo Como assim eu encarar Uma necessidade Uma obrigação Uma conduta Que eu sou forçado Ou ao mesmo tempo Que não forçado Mas chantageado Talvez coagido A enfrentar Como isso Enfrentar esse medo Essa ansiedade Essa situação Quando eu não tenho liberdade Irá me libertar É estranho, né? É tipo assim Será que se eu tiver um êxito Nesse processo De enfrentamento E conseguir superar Esse momento Aí eu encontro A liberdade Que é o desfecho Que é não Não estar mais vinculado Ou preso A uma situação De obrigação Talvez É possível interpretar assim Porque o temor A ansiedade Vai dissolver Por que vai dissolver? Porque eu vou estar Superando o desafio Então o ponto É mais ou menos esse Superar desafios Te liberta de si mesmo E por que liberta você De si mesmo? Porque você Sempre que está Acuado Que está paralisado E não está conseguindo agir Você está preso Numa situação Onde você mesmo Está se podando E limitando Você é sua própria corrente É sua própria A palavra de navio Âncora Você é sua própria Âncora Que te prende Na enseada Na enseada do mar Então você está Paralisado Por culpa sua Quando você enfrenta Também por vontade sua Por mérito seu Por desbravar Aquilo que é sombrio Desbravar aquilo Que te é traumatizante Quando você de fato Consegue escolher E erguer a cabeça Para olhar em frente E mesmo na situação Que você não pode Fugir Ou que está de fato Te conduzindo E coagindo Mesmo na coação Mesmo na coerção Você tem a possibilidade De ser um herói Enfrentar com coragem E essa coragem É dar conta do problema Dar conta do problema E tentar um resultado É enfrentar o contexto É transformar o contexto Em tudo aquilo Que você é coagido A fazer Tipo assim Ah, sou coagido A pagar as contas Sou coagido A trabalhar Sou coagido A ter um valor moral Ali de Sei lá Um valor moral Ali de aceitação Da diversidade Digamos que você é um racista No caso Aí você aprende A não ser racista Na base da marra Na base da pressão Da sociedade Aliás é uma das coisas Que eu vou ser sincero É assim Eu sempre fui preconceituoso Devido a minha criação E contexto social E eu fui mudando E me adequando Aos contextos novos Os contextos De dignidade humana De não ser homofóbico Não ser machista Não ser racista E eu fui me transformando E aí o ponto é Não era porque eu desejava Me transformar É porque o contexto Me esclareceu E eu tive que escolher Em parte E em parte ser empurrado Porque se eu não fosse empurrado Eu seria um cara Que seria mal visto Mal quisto E eu seria um lixo No sentido social E em certo sentido Eu não sou bonzinho Porque eu desejo ser bonzinho Eu sou bonzinho Porque é a cultura Que me direciona assim Bonzinho no sentido De não ser um vadio Lazarento Tranqueira Que machuca as pessoas E ainda machuca um pouco No sentido intelectual Às vezes No sentido moral Também No sentido de ego E arrogância Mas no sentido Mas no sentido Pelo menos De diversidade De entender a diversidade Eu melhorei muito Nos últimos anos Eu evoluí muito No sentido de Estar em sincronia Com o que é adequado Na sociedade Também por causa Da minha formação acadêmica De estar num nicho De humanas E tal Porque quando eu era adolescente Eu sei que eu era um tanto Embora eu seja ainda Eu sei que eu mudei No sentido De comportamento Mas eu ainda me mantenho Na ausência de regras absolutas E na possibilidade De aceitar as pessoas Como elas são Incluindo aqueles que são O que eu era Ou o que eu parcialmente fui Durante a minha vida Que era uma pessoa Formada num contexto De violência Contra a diversidade Então é muito complexo isso Mas Eu ganhei a liberdade Depois de eu encarar Esses conflitos pessoais Eu não temia eles Quer dizer Eu temia A agressão social Sim eu temia Eu tenho medo e ansiedade De ser negado e segregado É complexo mesmo Eu sofri bullying Já fui excluído Eu sei como é que é difícil Então enfrentar esse medo De ser excluído E se moldar De acordo com o padrão vigente Que não é necessariamente Errado se moldar Pelo menos no sentido Que eu moldei de comportamento Claro que na minha mentalidade Intelectual Ainda sou um Insano Mas a liberdade Que eu consegui De me libertar de mim mesmo Foi onde eu não tinha mais medo De interagir com as pessoas Ou eu perdi o medo De... Eu não sei É uma superação Você de fato Não tem mais aquela ansiedade Aquela pressão De ódio Ou aquela desavença Você se sente mais reconciliado Você se sente mais solidário Mais cooperativo Você encontra um Estado de espírito positivo Devido a entender As complexidades do mundo No sentido prático E no sentido teórico Como eu disse No sentido teórico Eu acabo sendo um insano Mas no sentido prático Você consegue ter uma liberdade A se relacionar com as pessoas Diversas E ainda que você não consiga Aceitar 100% Porque é difícil mesmo O processo é constante E você seja um pouco racista Um pouco machista Um pouco homofóbico De resquício De efeito colateral De... 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 Veneno Que circula no seu corpo E na sua racionalidade ainda Eu circulo isso ainda Não vou dizer que eu sou 100% Eu estou sempre me esforçando Para não voltar a ser um agressivo Ou uma pessoa vingativa rancorosa Mas essa liberdade Que você consegue de si mesmo Que é a transcender A sua própria... A sua própria preconceito Transcender a sua própria ódio Transcender a sua fraqueza Transcender a sua ignorância Transcender as várias camadas Que você tinha Que não é a negativa em si Ou errada em si Em última instância Mas que são inadequadas Segundo a... As normas da realidade Inadequadas que podem E não tem problema nenhum De serem modificadas E aplicadas de outro ângulo Para você ter uma... Uma socialização mais produtiva Mais rica Mais é... Feliz Tá? Você trazer os bons sentimentos As boas... As boas consequências Na sua relação Entre sociedade Dentro da sociedade E dentre a sociedade Então o ponto é mais ou menos esse Você se capacitar A ser livre Dos seus defeitos E... Deixar para trás As ansiedades e medos Abrir novos horizontes E assim você supera a si mesmo Transcende a si mesmo E aí você encontra O que a frase diz A liberdade de si mesmo Porque você não é mais você Você mudou Aquilo que você era Não é mais você Você evoluiu Entre aspas Eu não gosto da palavra evolução Mas você é uma pessoa Mais adequada Por assim dizer Mais pertinente Mais humana Por assim dizer Então é um ponto Muito interessante Eu concordo com a frase Nesse sentido De que Enfrentar aquilo Que você não é convidado Mas sim Está coagido Ou Está sendo Pressionado E não tem escolha É necessário Que você faça Enfrentar isso Superar isso E sair do outro lado É legal Apesar de que eu estou falando Em relações humanas Relações de contato De interação Agora Trabalho Escola Se você enfrenta Igual eu enfrentei a faculdade Terminei a faculdade Eu sou mais livre agora Depois de ter terminado a faculdade Sim Porque eu conheci lá O conteúdo que eu adquiri na faculdade De fato foi um conteúdo interessante Apesar do preconceito Na minha rebeldia Não é um conteúdo descartável Foi enriquecedor Enriquecedor mesmo Sabe Sinceramente falando Apesar de eu não querer Ficar nos dogmas Métricos De conduta E eu neguei a conduta Se eu enfrentasse Essa conduta Também acadêmica Fizesse um mestrado Um doutorado Será que eu me sentiria melhor? Na minha psicologia Eu me sentiria mais domesticado Eu posso fazer isso Sem ser domesticado? Eu posso também Eu posso encarar Esse tipo de jornada Sem me render A os ditames E métricas? Eu posso Eu consegui fazer isso Na graduação Eu posso fazer na aposta também Só que em parte O ambiente Ele estava me Me deixando É A palavra Exausto E eu tinha que fazer Alguma coisa Chamada Viver a vida Vida financeira Que é trabalhar E aquelas aostão Da academia Eu precisava de um tempo Do ambiente acadêmico Já estou Num novo ciclo E já posso voltar Na verdade Já estou com uma cabeça melhor Já estou numa fase boa Agora o ponto é Eu posso abandonar o trabalho Ou eu tenho que terminar O ciclo do trabalho Para ir lá Para voltar para lá Ou como eu consigo Conciliar as duas coisas Como eu enfrento As duas coisas Que são De fato Os meus temores Por assim dizer Que são Os meus inimigos Os oponentes No momento Oponentes e inimigos E que liberdade Eu vou conquistar Caso eu conseguir Enfrentar essas coisas Primeiro a minha liberdade Financeira Então a formação Estável no trabalho Eu estou conseguindo Gradativamente Isso vai demorar Alguns anos ainda Quem sabe Quando eu tiver Mais de 40 anos Eu consiga voltar A fazer um mestrado Ou doutorado Quem sabe Seja legal Voltar para a academia Sabe Eu já consegui Fazer várias coisas Que foram Um processo doloroso E depois teve Uma liberdade Final Que era A conquista Do resultado Por desejo E por necessidade Jogo de videogame É por desejo Porque eu quero jogar Anime é por desejo Filmes é por desejo Coisas de entretenimento Em geral É porque eu quero fazer Coisas que eu sou Conduzido devido As pressões da sociedade Do perímetro Período histórico Quando eu nasci Período temporal Histórico Quando eu nasci São coisas que eu não tenho Tanta escolha Tanto controle E como eu lido Com isso É a minha maturidade É a minha maturidade É a minha liberdade Se eu sou imaturo E fujo Eu vou estar preso A impotência Preso A fraqueza Preso a várias características Que não engrandecem A minha A minha Digamos Possibilidade De lidar com as coisas De maneira complexa Então acho que Essa frase É extremamente engrandecedora No sentido psicológico E de conduta Conduta De criação De uma entidade Que é você mesmo Não é uma entidade Péssima Mas de criação De uma De uma resiliência De uma perseverança De uma capacidade De superar E ao mesmo tempo Não mudar O que você não quer mudar Você não precisa Se dissolver Ser refém Das pressões Você pode conciliar Apesar de ser Mais difícil Do que se dissolver Por exemplo No caso da faculdade É muito mais fácil Redimir Abaixar a cabeça E seguir as regras A segunda No trabalho Também Seria muito mais fácil Se eu fizesse O que eu quero fazer Mas na prática Eu acabo Obedecendo certas coisas Mas ao mesmo tempo Usando a minha própria Capacidade De criatividade Para remodelar E dar algum significado Mesmo que eu esteja Sendo coagido É maldito Então mesmo sendo coagido Eu estou tentando Dar algum significado Alguma profundidade Alguma densidade Junto as ações No contexto do mundo Da sociedade Então o ponto É saber equilibrar É seguir um caminho Mais neutro Do meio Literalmente Madhyamaka O caminho budista Onde você consegue Aceitar E não negar E consegue propor Sem ser negado A ideia é mais ou menos essa Consegui em grande parte Durante a minha vida Fazer essas dinâmicas Em relacionamento afetivo Eu nunca dei certo Porque toda vez Exigem mais de mim Do que eu consigo Propor Eu não sou o que devo ser Para ser aceito Mas no sentido de trabalho De esforço particular Para projetos Onde não envolvam pessoas Onde envolvam menos Influência de pessoas No mínimo Pelo menos menos influência Quando ele tem mais autonomia E mais Mais possibilidade De exercer Uma coisa Particular Por assim dizer Eu acho que eu fui bem sucedido Aí virou um pouco O vídeo meu Que auto-debate Auto-análise Mas a ideia também É um pouco essa Vocês pensarem com vocês mesmos Se encarar aquilo Que vocês temem Vai libertá-los De vocês mesmos Num futuro mais Próximo Num futuro próspero Talvez Num futuro mais Próximo Ou posterior No caso Posterior é melhor Então posteriormente Como vocês vão estar A partir do momento Onde vocês enfrentaram As complexidades Da vida de vocês Que vocês temiam E enfrentar Não precisa Não quer dizer Que você vai ser bem sucedido Pode dizer que você fracassa Enfrentar quer dizer Que você vai perder De cabeça erguida Uma derrota Mais uma derrota Onde você luta E eu estou perdendo Várias coisas aqui Eu não sou um vencedor Eu sou um perdedor Como eu falei Eu ainda continuo Na minha mania De caráter De certas tendências De intelecto E sofrendo horrores Porque não tenho Resultado Que o meu resultado Só seria válido Se o meu processo Fosse aceito Se o meu processo Não é aceito O meu resultado Eu não quero adquirir Um resultado Por um processo Que eu não acredite Isso em coisas De relacionamento humano Principalmente de amizade Então eu tenho Essa pegada De ter umas regras Básicas que eu sigo E não largo mão Que me jogam A uma situação Bem complexa Mas é coisa minha também Aí de tudo modo É mais ou menos Falei demais de mim Mas a frase é interessantíssima E aí acabo por aqui Porque já ficou longo demais E a última frase Do último episódio Então estendi um pouco mais Para dar um respeito Para a frase É uma frase ótima Concordo completamente Da tradução do Legender Eu acho que Essa abrangência De torná-lo livre É muito ampla Porque a liberdade Não está localizada Já na frase Ela localiza a liberdade Apenas no seu ego Na sua identidade No seu núcleo Mais íntimo Já a frase De torná-lo livre É muito genérica E não dá para saber Que diabos é a liberdade Ou qual liberdade é essa Que você conquistou Através do enfrentamento Dos seus mitos Daquilo que você temia Mas concordo Que deve ser enfrentado Os medos Deve ser enfrentado As coisas que você nega Você tem que enfrentar tudo Enfrentar a si mesmo Principalmente E tentar chegar No outro lado do rio Por assim dizer Aí você escolhe Se você quer mudar ou não Depois que você conseguir A conquista E a escolha é sua Nesse caso Então obrigado Pela presença pessoas E desculpa aí Me estendi um pouco mais Mas é isso aí Valeu por tudo E até a sétima temporada De Star Wars Com as últimas frases E de anime também A F de anime Quando der na telha Eu vou fazer aqui Obrigado aí Até mais